Olá pessoal, e vamos a mais notícias que chocou o município de Apucarana no Paraná e o país nos últimos dias. O caso da mãe que ajudou a matar a filha para ficar com o genro, foi morta com 25 facadas e o marido confessou o crime. Jéssica Carline Ananias da Costa foi morta com 25 facadas, no dia 9 de maio, em Apucarana no Paraná. Acusada de matar a filha para ficar com o genro fala sobre o seu sofrimento. Célia Fore e o amante, Bruno da Costa, estão presos no PR desde maio de 2013. Ela e o genro, Bruno da Costa, de 27 anos, são acusados pelo assassinato da filha dela e mulher dele, Jéssica Ananias da Costa, em maio de 2013. Bruno confessou o crime e disse que a sogra foi coautora, ela nega. A mãe da vítima foi presa e indiciada como cúmplice coautora do crime. O marido de Jéssica foi preso e confessou ter desferido as facadas. Eles têm uma filha de 4 anos. O homem tinha a intenção de simular um latrocínio, roubo seguido de morte. A sogra ficou com a filha do casal e dois homens foram chamados para levar o carro do casal, como em um assalto. Os dois envolvidos foram presos, mas a polícia suspeitou da participação de outras pessoas e chegou até o marido e a mulher. A mãe chegou a participar do enterro da filha. Segundo o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Ítalo Cega, os suspeitos tentaram simular um assalto, mas ficou evidente a participação da mãe e do marido no crime. Em depoimento, ela nega ter ajudado na morte, mas confessa o relacionamento amoroso com o genro. Moralmente, a denunciada Célia induziu e instigou o genro sempre dizendo ao mesmo que a filha Jéssica era um empecilho para o relacionamento dos dois, e em de dois determinado momento disse que ambos deveriam dar um jeito de eliminá-la, dizia a denunciada ao genro que iria se separar do marido, vender os terrenos que possuía. E assim o casal de amantes se mudaria para outro estado, diz a denúncia do Ministério Público. Na época do crime, o caso ganhou grande repercussão. Bruno confessou a Zassinato e afirmou que Célia estava envolvida. Ela a todo instante negava as acusações chegando a dizer, aqui na cadeia foi tempo de refletir e ver o quanto as pessoas são injustas, o quanto fazem mal para outra, eu aprendi a conviver com a minha dor agora, com o meu sofrimento, e buscando a minha verdade, a minha inocência. Agora, com os dois amantes na cadeia, a filha de Jéssica e Bruno, está sendo cuidada pelos avós paternos, conforme determinação da justiça. O pai de Jéssica era casado com a mãe e soube no dia do enterro da jovem sóbria traição, segundo o delegado Ítalo Cega. Ele era o único que ainda não tinha conhecimento, pois o relacionamento amoroso entre sogra e genro era de conhecimento de vicinhos e familiares. O marido de Célia perdoou a traição, e acredita que elas são fez isso por chantagem e ameaças do genro segundo a reportagem do R7. Com exceção do marido de Célia, todos já sabiam do relacionamento amoroso entre Bruno e a mãe de sua própria mulher. Jéssica descobriu o caso em janeiro, quando chegou a dar uma surra na própria mãe, e a afirmar que jamais permitiria que os dois ficassem juntos. A declaração teria incentivado a dupla a conspirar para a morte de Jéssica. Segundo a polícia, os dois tinham planos de fugir para Rondônia após o crime. Agora me diz uma coisa, como uma mãe teve coragem de fazer isso com sua própria filha? No lugar desse pai, você também perdoaria a pessoa que matou sua própria filha? Comente aí e não esquece que seu comentário é muito importante para nós. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.